Fala galera, falando baixinho, tem o pessoal dormindo ainda, mas ó, vou mostrar pra vocês rapidamente Tem uns barcos aí, aqui tá o caiaque, vamos fazer uma pescaria daqui a uns, daqui a meia hora a gente vai sair daqui E vocês vão acompanhar essa aventura com a gente, vambora E aí galera, beleza? Essa é a minha segunda pescaria com caiaque falco Na primeira pescaria, é, essa, esse trem aqui ó, fivelinha, sei lá que negócio esse aqui É, na primeira pescaria, esse, essa pecinha, ela quebrou, desse lado aqui, na primeira Essa é a minha segunda, e olha só o que me aconteceu Simplesmente, a cordinha do leme, ela, ela estourou galera, ela estourou Segunda pescaria com caiaque, tem condição um negócio desse? Caraca, o bicho é doido hein Pico! Pegou um azulzinho pequenininho Aí, foi embora Pegou, ah, soltou galera Caraca, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande demais Pegou Caraca, é muito grande Muito grande, galera Tá tranquilo Caraca, o bicho é muito forte Me levou pra dentro, Paulo Volta, bicho Eita é muito grande cara volta tu com aré, volta pra cá, volta ai sai do agarrador, volta pra cá olha o tamanho da placa do cunaré azul, é muito grande, cunaré azul, solta tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo galera, olha ele ali galera, vem pra cá, volta pra cá saiu, saiu, olha isso bicho, nossa mãe do céu, olha o tamanho do cunaré azul velho galera, aqui não tem jeito galera, não tem como você tentar deixar o freio um pouquinho apertado não tem que ser muito apertado e mesmo assim o peixe é muito forte, o peixe consegue levar pra estrutura olha o tamanho dessa placa de cunaré azul cara vocês viram como que esse bicho leva pra dentro da estrutura cara abre a boca, abre eita ferro caraca, bicho, olha isso aqui galera, olha isso aqui, muito gordo, muito gordo cara, olha o tamanho dessa tucunaré cara, muito grande, olha o tamanho disso ó esse aqui, esse aqui merece né merece ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai do agarrador. Não é grande não, pequeno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que ele não demora muito, cara. Porque depois que escurecer, fica muito ruim pra ele conseguir me achar aqui. Tô cansado, tive que remar bastante, bastante mesmo. É por conta dessa situação aí do leme. Então, não tem como usar o pedal sem leme. Cadê a cor, tchau, tchau, tchau. Tá aqui. Como é que foi pra vocês? Pegou duas piranhas e um peixe médio. E você, vai? Rapaz, eu peguei uns pequenininhos. Um até maiorzinho tá aqui. Que eu ia soltar. A Londrina falou, soltar? Isso aí frita, moço. Rapaz, eu consegui pegar um grande. É. Tá aí? Solta aí. Tá bom? O quê? Será que? Quase 60. É mesmo? Tem um vídeo. Ele soltou pra quê? Tá doido? A gente já tinha almoçado? E eu jogo. Amanhã você sabe, né? Vai ficar com fome. Vai comer um peixe alto. Eu trouxe um. Mas eu trouxe um menor porque regaçou a guelra dele. Peguei um de 50 e... Eu regaçava a guelra do outro também.